Tô metade lágrima, metade sorrido É desse jeito que eu vivo Um dia tô pestando e no outro só viro Terminadamente deprimido Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada, não deixei seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada, não deixei seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Eu terminei, mal terminado E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios Eu terminei, mal terminado Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Eu terminei, mal terminado Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 Até do Instagram já parei de seguir você De seguir você Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudade, mas cê não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô Do seu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pela dor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô Do seu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pela dor E a gente se entende pela dor Chama, Grecio! Chama, Grecio! Bora! Alô, Grecio! Parece que você tá bem melhor vivendo sem mim Uma história de amor não pode acabar assim Pô, tô no seu filho, localiza aí, bebê Mas tem uma coisa que você precisa saber Com coração não se brinca não Me deixando na solidão Depois vem pedindo desculpa Implorando meu perdão Com coração não se brinca não Me deixando na solidão Me deixando na solidão Depois vem pedindo desculpa Implorando meu perdão Implorando meu perdão Você não vale um tostão Não vale um tostão Parece que você tá bem melhor vivendo sem mim Uma história de amor não pode acabar assim Pô, tô no seu filho, localiza aí, bebê Mas tem uma coisa que você precisa saber Com coração não se brinca não Com coração não se brinca não Me deixando na solidão Depois vem pedindo desculpa Depois vem pedindo desculpa Implorando meu perdão Você não vale um tostão Oh, 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 oh Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar com o sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora, levou junto a minha paz Bebou só que quis, que quis Você nem aí pra mim Até seus amigos falavam que tu não queria nada Tô aqui, aqui, tá aqui Não precisa um pouco de mim Eu digo, não digo, eu tô sentindo falta Negra, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Negra, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Alô, meu empresário Fortino Baiano Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar com o sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora, levou junto a minha paz Bebou só que quis, que quis Você nem aí pra mim Até seus amigos falavam que tu não queria nada Tô aqui, aqui, tá aqui Não precisa um pouco de mim Eu digo, não digo, eu tô sentindo falta Negra, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Negra, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto E é o estouradinho O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Fabrício Santos O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O oko, tanto, tanto, точно Associaçãozinha amaraçada Mas não esque com conta A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte, conta um novo amor E vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o Fabricio mais foda do planeta A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte, conta um novo amor Vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beija a outra boca só pra ver que eu sou mais foda Com metade lágrima, metade sorrido É desse jeito que eu vivo Um dia atropestando e no outro sozinho Terminadamente deprimido Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada, não deixei seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada, não deixei seguir em frente Eu terminei, mal terminado Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado FS Produções Portal do Arrocha E essa é a nossa Alô, meu empresário Fortino Baiano Fiquei com a metade, meu filho Quando entrei naquela clínica pela primeira vez Não imaginei encontrar alguém linda como você A olhar pra recepcionista Se olhar foi de contra o meu Não sei o que foi que me deu Me aproximei de você sem perceber E o único espaço que tinha da gente era o balcão Meu coração estremeceu Recepcionista Cê tá me seduzindo com esse olhar Recepcionista Fico louco a imaginar Me instigando sem tirar a roupa Recepcionista Cê tá me seduzindo com esse olhar Recepcionista Recepcionista Fico louco a imaginar Me instigando sem tirar a roupa Quando entrei naquela clínica pela primeira vez Não imaginei encontrar alguém linda como você A olhar pra recepcionista Se olhar foi de contra o meu Não sei o que foi que me deu Me aproximei de você sem perceber E o único espaço que tinha da gente era o balcão Meu coração estremeceu Recepcionista Cê tá me seduzindo com esse olhar Recepcionista Fico louco a imaginar Me instigando sem tirar a roupa Recepcionista Cê tá me seduzindo com esse olhar Recepcionista Fico louco a imaginar Me instigando sem tirar a roupa Cadê você, vida? Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas Eu Não quero mais Essa vida de parar Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Toma fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas Eu Não quero mais Essa vida de parar Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei A fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas Eu Não quero mais Essa vida de parar Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei Toma fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas Eu Não quero mais Essa vida de parar Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Chama! Fora rocha! Alô partida baiano Chama! O pombinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas nem ciras Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu perco o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Pra amarrar do Deus Eu me livre Alô meu pedriano Minha mãe Fabiana Bora! O pombinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas nem ciras Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu perco o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Deus Me livre Tá amarrado Deus Me livre Tá amarrado Deus Me livre Já deu nossa hora Mas fique à vontade Pra decidir se quer ir ou não Ou não Tá ficando tarde Tô ficando louco Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louco Me disse que tu combina comigo Teu beijo é o número da minha boca Mas tu me ganha quando a cena rola Vamos fugir preta pro paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não vou encher tua bola Ai, quando a gente tá sem nada Deixa o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu me travo, me perco, me acho É só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se quer ir embora, melhore agora E vê no que vai dar Quer ficar? Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Preta Preta FS Produções Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louco Me disse que tu combina comigo Teu beijo é o número da minha boca Mas tu me ganha quando a cena rola Vamos fugir preta pro paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não vou encher tua bola Ai, quando a gente tá sem nada Deixa o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu me travo, me perco, me acho É só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se quer ir embora, melhore agora E vê no que vai dar Quer ficar? Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Preta Preta Quer ficar? Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Preta Preta Barbearia Novo Grau Parceiro Nussale Tamo junto Eu prometi do mar de uma vez É uma decisão Desculpa Mas não tem como eu te dar Duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca Te obrigar a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava ser Chama Fabrício Santos Alô Alifa do estúdio é Isso é produto de F.S. Produção Eu prometi do mar de uma vez É uma decisão Desculpa Mas não tem como eu te dar Duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca Te obrigar a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava ser Arrocha! Aperta! Se foi sucesso Eu voto no repertório! Achou que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas dá como eu sou piso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo E em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Não vem a bunda Chama Chama E aí, fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta, parabéns Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Parar de mar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Com leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer Felicidades pra você Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Quando perder, que o sonho ainda sem ser normal Não é fácil Música 1 Música 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 Música